Brinque mais! Um mundo de imaginação! Bem-vindo ao Espada Paula! Muito obrigada! Espero que tenha um dia muito agradável por aqui! Vou te mostrar todo o nosso ambiente. Depois vou te deixar à vontade para curtir o seu ótimo banho de hidromassagem. Está pronta? Estou sim! Quero conhecer tudo! Então tá bom! Me siga e vamos lá! Eba! Aqui você pode fazer um xixi se sentir vontade. Aqui temos uma balança. Você pode ficar à vontade se quiser se pesar. Ai, com certeza vou usar. Vamos continuar. Aqui está a tão esperada banheira de hidromassagem. Onde vai aproveitar o seu ótimo banho relaxante. Ali do lado temos o cestinho para deixar o roupão. E logo atrás, o cabide com a toalha para se secar. Adorei! Parece realmente uma delícia! É muito gostosa! Vou ligar a torneira para ir enchendo a banheira. Vem comigo. Vamos conhecer a última parte. Vamos lá! Aqui está. A última parte do nosso spa. A penteadeira com a pia. Você pode se arrumar no espelho, lavar as mãos, ficar bem à vontade. Qualquer dúvida, é só me chamar. Espero que aproveite muito o nosso ambiente. Ah, eu gostei muito. Pode deixar. Qualquer coisa eu te chamo. Muito obrigada. Então tá bom. Aproveite. Vamos lá. Vou começar me pesando. Hum, olha só. Eu estou ótima. Agora vou me olhar no espelho. Ah, minha pele está muito bonita. E olha só esse cabelo. Estou um arraso. Ah, esse dia no spa está me fazendo muito bem. E vou relaxar ainda mais no meu banho. Ah, vou ver se a água já está boa. Ah, que lugar maravilhoso. Como não conheci antes. Não quero mais ir embora daqui. Ah... Brinque mais! Nas lojas americanas! Brinque mais! Brinque mais! Brinque mais! onformationado! Obrigado.